Quando cheguei em São Paulo, me vi sem família, grávida e sem dinheiro. Quando achei que estava sozinha, eu descobri novos amigos. Conte com a gente, porque deve é. Eu não tenho medo de trabalho. A Maria da Paz pode fazer bolo e vender na rua. Olha o bolo da paz. Vai um bolinho? O ingrediente principal dos meus bolos é o amor. Eu tenho certeza que eu vou vender muitos bolos. Eu vou conseguir o que eu quero. Não é à toa que eu me chamo Maria da Paz. Dia 20. Estreia a nova novela das nove. Um dia ainda vou ser a dona do pedaço.